Bem amigos do canal JF Notícias, sejam muito, mas muito bem-vindos a mais uma live aqui do canal e hoje eu trago duas excelentes novidades, saque liberado na Caixa, isso mesmo, você vai saber nesse vídeo todos os detalhes, quem tem direito de sacar esses valores que o governo liberou já na Caixa Econômica Federal e esse abono de R$ 2.000 aí e eu vou explicar quem são os beneficiários desse abono de R$ 2.000, quem são os três grupos que vão receber esse abono, com certeza é muito importante você ficar nessa live até o final e acompanhar as notícias que eu tenho para dar para você nessa live de hoje. E se você é novo aqui no canal, quero lhe fazer um convite para a Lada Especial, se inscreve aqui e ativa todas as notificações, pois assim você não vai perder nenhuma próxima novidade, comunicado, surpresa, importante do INSS para você. Aqui no JF Notícias temos contato diretamente com senadores e deputados de Brasília e estamos sempre a par, sempre por dentro de tudo que está rolando lá em Brasília, que vai trazer mais benefícios para você aposentado, para você pensionista, então sempre estamos aqui, além de te noticiar, somos uma rede de apoio também que vai lutar por você, vai lutar por projetos previdencialistas que vão trazer mais benefícios, vão trazer mais dinheiro para você e sua família, então olha a importância de você estar inscrito aqui no nosso canal JF Notícias. Então, na live de hoje, são duas coisas boas que eu tenho para dar para vocês e se você gosta de receber notícias boas como essa, já deixa o seu like aí também, é muito importante você deixar o seu like, pois assim vai estar ajudando o nosso canal aqui a trazer mais conteúdo ainda para você. Aqui temos todos os dias três lives por dia, três vídeos ao vivo aqui para você, conversando com você, noticiando você, tirando suas dúvidas. Então, qualquer dúvida que você tiver sobre o INSS, sobre prova de vida, sobre décimo quarto, deixe aqui nos comentários que eu estarei lendo todos os comentários e respondendo de todos. Vai deixando também sua cidade aí nos comentários de onde você está acompanhando o nosso canal, que lá vem informação boa na live de hoje. A Maria Cláudia Revelato já está aqui comentando que está muito feliz aqui com o blog da João Financeira, ela disse que lá no blog da João Financeira tem muita informação sobre o INSS e com certeza isso é verdade e eu vou deixar o blog da João Financeira aqui no primeiro comentário fixado da live e também o link na descrição para você acessar todas as informações completas do INSS sobre benefícios, sobre como evitar golpes, como garantir mais salário, mais dinheiro, mais dinheiro para você. Então, agora vamos às notícias importantíssimas da live de hoje e eu quero falar então primeiramente desse saque liberado, esse saque disponível na Caixa Econômica Federal, o que é isso, como está funcionando, quem tem direito de sacar esses valores e eu vou explicar agora bem direitinho para você e dizer minha gente, inclusive de falecidos você pode sacar esses valores, sim, eu vou dar detalhes na live de hoje, então é uma live muito importante que merece ser compartilhada com o seu amigo, com o seu vizinho, pois eu tenho certeza aí que muitas pessoas podem ter direito e nem sabem desse direito, desse dinheiro aí meio que escondido, então na live de hoje aqui no JF Notícias a gente traz a verdade, a gente traz os detalhes de como você conseguir mais dinheiro aí explicando bem certinho o passo passo a passo para você fazer isso, para você colocar mais dinheiro no seu bolso. Então já compartilha aí, vamos falar desse saque liberado na Caixa Econômica Federal e eu vou explicar agora quem vai ter direito. Bom, primeiramente é necessário que você tenha trabalhado ou o seu falecido tenha trabalhado de 1971 até 1988, é, é muito importante você ter trabalhado nesse período que eu vou explicar agora do que se trata esse dinheiro. Bom, hoje em dia temos o FGTS que é depositado mensalmente em uma conta separada, mas antigamente era os fundos PIS e PASEP, PIS para quem trabalhava em empresas privadas e PASEP para quem trabalhava em órgãos públicos. O PIS era depositado, as cotas na Caixa Econômica Federal e o PASEP no Banco do Brasil. Só que anos atrás o governo extinguiu esses fundos e os valores que eram depositados nesses fundos então foram transferidos para contas do FGTS, inclusive de seus falecidos também, de você e muita gente não acha esse dinheiro. vai lá na Caixa Econômica Federal procurando na conta corrente e não acha nada e eu vou explicar aqui o que está havendo. Então, deixe seu like aí, comenta aí se você já sacou esses valores aí, se você sabe o que são esses valores, comenta aqui embaixo. Bom dia aí, bom dia Agatha, bom dia Gustavo, sempre presentes aqui, bom dia Lucas, João, sempre aqui presentes em nosso canal. Então, esses valores então que foram transferidos para contas do FGTS estão em uma conta separada lá na Caixa Econômica Federal e quem trabalhou de 71 a 88 tem direito de sacar esses valores se ainda não sacou. Então, vou explicar agora como que você faz para sacar esses valores aí que foram transferidos para essas contas. O dinheiro não evaporou ainda, minha gente, o dinheiro ainda está lá e tem prazo para sacar e eu vou dizer o prazo daqui a pouco. É importante você ficar atento a esse prazo, pois se você não sacar esses valores, esses valores vão voltar para o governo, vão voltar para os cofres públicos. Então, você vai lá na Caixa Econômica Federal portando seu documento de identificação com foto e também é melhor levar a carteira de trabalho para facilitar a consulta pelo agente bancário no sistema da Caixa. Então, você vai chegar e pedir sobre o extinto fundo PIS e PASEP que foi transferido para contas do FGTS. Então, o agente bancário vai estar fazendo a consulta no sistema e ver se você ainda não sacou esses valores. Os valores vão estar lá e você vai poder sair do banco com a grana na mão. Já vai poder sacar esse dinheiro e utilizar como você quiser. E para consultar também de seus falecidos que vieram infelizmente a falecer, você pode também, você que sabe que eles trabalharam nessa época e não sacaram nenhum valor do PIS e do PASEP. Então, você leva certidão de óbito junto no banco, na Caixa Econômica Federal e também e diz ou algum outro documento também que comprove que você é o herdeiro legítimo dele. E você vai pedir então sobre esses fundos aí que estão na conta do FGTS e você pode se sacar na hora também. E agora, minha gente, deixa seu like aqui se você gostou dessa informação e que agora vamos para a parte principal da live de hoje. um abono de R$ 2.000, eu vou explicar o que é isso, quem é que está criando e como está funcionando. Bom, vou mostrar aí na tela daqui a pouco e é um abono de R$ 2.000 que em 2020 não foi votado, mas em 2021 volta com tudo porque em 2021 deputados e senadores estão do lado do aposentado, estão do lado do pensionista porque o aposentado e pensionista não recebeu nada do governo em 2020, então em 2021 a situação está diferente e foi criado esse novo abono de R$ 2.000 aí pelo João Adolfo de Souza do canal João Financeiro aqui do YouTube e sim, minha gente, eu vou explicar quem vai ter direito, quem são esses grupos que vão ter direito a esses valores aí. Bom, quem vai ter direito vai ser os aposentados, pensionistas e olha só, minha gente, BPC. BPC Luas, sim, BPC Luas que muitas das vezes são excluídos de benefícios do NSS vão ter direito a esse abono de R$ 2.000, o João Adolfo de Souza pensou carinhosamente aí incluir o BPC Luas que sempre fica de fora e isso é inadmissível, né? Então vai receber esses valores aí também quem recebe até 3 salários mínimos, ele é limitado a quem recebe até 3 salários mínimos, ou seja, pessoas que têm renda menor e eu vou explicar agora como está funcionando, vou mostrar aqui na tela agora para vocês e precisamos do seu apoio, minha gente, compartilha e eu vou deixar o link aqui na descrição para você ir lá e apoiar. Coloca aqui no comentário então se você apoia o abono de R$ 2.000, eu tenho certeza que todos que estão aqui apoiam esse abono de R$ 2.000 aqui, todo mundo comentando, a Maria Cláudia Rebelato com certeza eu apoio, a Cristina aqui comentando também, eu apoio, o Silvio comentando, eu apoio com certeza, mas todo mundo comentando gente, comenta aqui também, eu tenho certeza que todos que estão aqui na live ao vivo apoiam esse abono de R$ 2.000 e eu vou mostrar para vocês porque precisamos da sua ajuda agora, olha só, aqui estamos no site do E-Cidadania que é o site do Senado para qualquer pessoa enviar alguma ideia legislativa aqui ó, vocês estão vendo e aqui pessoal é a criação do abono de R$ 2.000 e precisamos gente, precisamos do seu apoio, precisamos chegar em 20 mil apoios, 20 mil votos para então ela se tornar uma sugestão legislativa e ser debatida entre o pessoal lá de Brasília e sim, deputados e senadores já disseram que se a gente alcançar os 20 mil vai ser muito fácil lá dentro do Congresso Nacional para eles votarem porque tem muitos deputados e senadores que estão do lado do aposentado, estão do lado do pensionista, então precisamos do seu apoio para chegar em 20 mil apoios, estamos em aproximadamente 1.600 apoios e precisamos do seu apoio para clicar nesse verdinho aqui, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para você ir lá nessa ideia legislativa e clicar em apoiar e para nós vencermos então e ser pago esse abono de R$ 2.000 para aposentados, pensionistas e BPC Luas. Eu agradeço o comentário de todo mundo, a participação aqui, o comentário de todos aqui presentes, um abraço para você e para sua família e todas as atualizações sobre todos os benefícios, sobre esses saques liberados, sobre qualquer coisa do INSS, você confere aqui no JF Notícias. Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto